Essa semana uma mulher morreu depois de fazer uma lipoaspiração no Lago Sul. O caso acendeu o alerta nas pessoas que desejam fazer uma cirurgia estética. Para falar sobre os cuidados pré e pós-operatórios, o Bande Cidade recebe aqui no estúdio a cirurgiã plástica Ivanosca Filgueira. Doutora, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Vamos explicar então quais são os pacientes considerados de risco para fazer uma cirurgia plástica. O paciente de risco da cirurgia plástica é um paciente que está muito acima do peso, que ele tem um IMC acima de 30. É o paciente que tem qualquer patologia que não está controlada, é o paciente diabético, é o paciente hipertenso. Então, o paciente de cirurgia plástica, ele precisa fazer uma consulta e contar o cirurgião. Então, se você tem qualquer problema de saúde descontrolado, é contraindicado naquele momento o procedimento cirúrgico. Por isso é feito um check-up antes, né, de fazer uma cirurgia plástica. Sim, o paciente, além de fazer a consulta, ele faz uma rotina de exames pré-operatórios. Agora, mulheres que usam anticoncepcional, existe contraindicação? Sim. Normalmente, a gente suspende o uso do anticoncepcional 30 dias antes da cirurgia, porque, sabidamente, o uso do anticoncepcional, sem nenhum procedimento cirúrgico, pode acarretar uma embolia pulmonar ou uma trombose. Fumantes podem fazer cirurgia plástica? Fumantes também precisam parar de fumar pelo menos 30 dias antes da cirurgia. E se o paciente for fumante e usar um anticoncepcional, o risco de complicação na cirurgia aumenta muito. Agora, no caso dessa paciente aí, que acabou morrendo depois de uma lipoaspiração no Lago Sul, ela teve uma anemia, apresentou uma anemia após a cirurgia. Isso é possível identificar antes da operação ou não? Sim, o paciente faz um exame pré-operatório que você vê que o paciente não é anêmico. Então, certamente, no caso em discussão, que a Sociedade de Cirurgia Plástica já lançou a nota, a paciente foi a óbito por uma embolia pulmonar. Então, assim, que é uma complicação pertinente, tanto as lipoaspirações como qualquer cirurgias, ou ortopédicas, ou cirurgias pélvicas. Então, assim, se o paciente tinha anemia, certamente nenhum colega irá operar um paciente com anemia. Só pra gente encerrar, então, é importante escolher um bom cirurgião plástico, é claro, um profissional, né, credenciado aí. Sim, tem que escolher o bom profissional e o local adequado. Ok, doutora. Muito obrigada por suas explicações aqui no Mante Cidade. Boa noite. Veja a seguir. GDF faz ação de conscientização no Dia Mundial Sem Carro. Os detalhes no próximo bloco do Bande Cidade. Até já.